Com amor, vou acordar com você, amor Pra chegar seja onde for Todos dizem amor e a desilusão Não tem mais lugar no meu coração Se eu puder entrar no teu coração Você vai me dar a mulher A mulher da flor, vai! A mulher da flor, vai! Verdadeiro amor, e aí? A mulher da flor, vai! A mulher da flor, vai! E o que eu começou, vai! Verdadeiro amor, vai! Eu não existo, eu não existo Vou acordar com você, amor Pra chegar seja onde for Encontrar em paz, lugar de paz Para tudo mais, convivendo a ti Sou contato, sempre o amor Pra chegar, seja o amor que for Todo desamor, que a desilusão Não tem mais lugar, no meu coração Se eu puder me dar, no teu coração Você vai me dar, a fureza da flor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu A fureza da flor Sou eu, sou eu, sou eu Verdadeiro amor Sou eu, sou eu A fureza da flor Diz Sou eu E o teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor é quem? Sou eu, sou eu Eu falei aqui, a fureza da flor Lá batucada Sou eu E o teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu, sou eu Quem é que tá apaixonado? Sou eu Quem tá com saúde? Sou eu Quem é brasileiro? Sou eu Quem é carioca? Sou eu De Santa Cruz? Sou eu De paciência? Sou eu De campo grande? Sou eu Quem gosta de samba? Sou eu Beijar na boca? Sou eu Quem é casado? Sou eu Quem é solteiro? Sou eu Quem é solteiro? Quem tá na pista? Sou eu Quem é flamenguista? Sou eu Quem é mascaíno? Sou eu Quem é fluminense? Sou eu Quem é matafogo? Sou eu Flamengo até morrer Vinheta Vinheta Desculpa o sofrimento da galera Os vinheta Cripa O que foi? Quem foi escraxado Eu sou Hoje pelo marco Quantos vascaínos tem presente aí? Eu só fico triste, porque a maioria, eu sei que vocês são a maioria, a maioria tá triste hoje Não, não tá triste não, porque o Vasco tá... Deixa, acha que a Gão é de 2x0 hoje que... Significa nada, significa nada Aos vascaínos, parabéns, mas eu não deixo de ser Flamengo por causa disso não É isso aí Pé animado que ganha, não vamos falar de música, porque isso aqui não tem nada a ver, negócio de time, pá Na final a gente discute Menelinho, cara Menelinho Veloso Só depois que tudo terminou Entendi que não era amor E tudo que quisemos Num só momento Deixou de existir Entendi Que o fim foi o menor pra mim Só assim Podia enxergar Onde estava tão perto Eu fez um dor Nem percebido Nem percebido Que na vida hoje Tem que aproveitar Porque Eu não sei se o amanhã a gente chegasse Se me desse ao menos um sinal Um piscar de olhos no sol e não posso garantir Que o nosso passo irá ser passam Que o nosso caso irá ser passam Que na vida hoje Tem que aproveitar Que o nosso caso irá ser passam Que o nosso caso irá ser passam Que o nosso caso irá ser passam Só assim pude me enxergar O que estava no tempo Eu feito dor Nem percebi Que na vida hoje Tem que aproveitar Eu não sei se uma manhã de chegar Se me der até o mesmo sonhar O piscar de olho no sangue não posso garantir Que o nosso caso venha ser notar E na vida hoje Tem que aproveitar Porque eu não sei se uma manhã de chegar Se me der até o mesmo sonhar O piscar de olho no sangue não posso garantir E o nosso canso irá ser Viva o piscar de olho no sangue não posso garantir Que o nosso canso irá ser notar Eu não sei se uma manhã de chegar O piscar de olho no sangue não posso garantir Que o nosso canso irá ser notar Eu não sei se uma manhã de chegar 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 Obrigado.